Vou ativar a câmera por alguns segundinhos só, já tô voltando. Dá pra entender. Silvio, coloquei aqui no bate-papo o endereço de e-mail aqui que o cara já tá logado no plus.google.com O que eu não entendo é a gente manda convite e o pessoal não consegue achar o convite, cara. Ah, chega no e-mail também, né? É tão facilzinho. O pessoal tá online no chat do plus? Caramba, tô achando meu computador, vai apagar. A hora que eu coloco a minha logo, você vê que eles ficam terríveis. Acho que tem que fazer uma logo menor pra ir ali alguma coisa. Só que daí não tem como deixar sem logo agora. Ah, não, tem. No plus dá pra deixar sem logo. No Chrome dá pra deixar sem logo. Silvio, passa a URL aí. Aguenta aí que eu já vou achar aqui, porque também não tô achando. Foguei. Tá no ar já? Não, tá no ar, mas a gente não tem URL ainda. Tá, e o que eu ia perguntar, agora a gente vai saber quantas pessoas estão nos assistindo? Vai, aparece pro Silvio. Ah, só pro Silvio, pô. Só porque a DCMega, ele que tem as informações, é... É, não, isso aí é o hospedeiro, né? Não, a música não, eu vou ter que achar. Só que depois eu acho com essas músicas. Começando ainda, começando o que a gente chegou, já tem uma galera aqui. Vamos lá, ó, confidei também. Cara, a única diferença que eu tô vendo aqui, Fábio, lá aparecia o link que tava no ar, aqui não aparece. É, eu já vi que não aparece o link. Pra todo mundo aparecer antes, né? Entra no... Deixa eu ver se no teu plus.google deve ter o... Sim, sim. Tá no plus. On Air. Aí deixa eu ver. Deve tá ali assistindo o YouTube, deixa eu ver. Cadê o On Air, que eu não achei, assim, um... Não, tá lá no teu plus. É, tá lá no plus mesmo. Ah, mas então, no meu plus também tá, entendeu? Já tem o link aqui, ó. O povo meu, meus amigos de trabalho vindo me sacanear. Por que que eu tô usando o Windows? Vocês ouvirem. Cara, eu não achei, não. Alguém abriu lá pra ver como tá? Sim, eu já publiquei no chat aqui o link. Vamos ver como que tá sendo. Só que vai dar looping em Arquiabri, tá? Só que não precisa ser HTTPS, né? Só que vai dar looping em Arquiabri, tá? Só que não precisa ser HTTPS, né? Deixa eu tirar aqui o Szinho aqui, vamos ver. Eu já vou divulgar lá. O cabelo desativou a câmera dele? Não. No, 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 no plus não tá aparecendo. Ou no, 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 no YouTube. Tá, tá congelado mesmo a imagem do cabelo. Tá bom. O cabelo tá no Firefox? Não, eu tô no Chrome. Peraí que eu vou, eu já volto. Aguenta aí. Peraí que eu vou, eu já volto. Aguenta aí. Agora, só que o dele, pelo menos, agora sumiu ele dali, cê viu, né? Ah, será que eu acho que o cabelo não autorizou ele transmitir? Será? É, tem que autorizar. Sim, mas, se não autorizar, não entra, né? Se não autorizar, não entra. É? Não sei. Tamo aí, vamos ver o que vai dar. Cabelo, ó, o Francisco que entrou agora. Fala, Francisco. E aí, beleza? Beleza, meu irmão. Vamos ter que escrever um pictorial pro voo. Nossa, tem que ficar um ruidão aí. Ó, tem alguém assistindo o YouTube com áudio. É verdade. Tá dando eco. Tá dando retorno agora da voz. Olha só ali no YouTube, galera. Tem um link ali, ó. Talvez de assistir o vídeo, vocês clicam ali em visualizar todos os comentários. Tão me ouvindo bem, hein? Aqui tá o fundo. Parou, Rui. Vamos lá. Eu vou testar o microfone. Cabelo, perfeito. Ah, valeu. Elcio, fala aí pra me ver. Oiê. Ah, é. Fábio. Alô, alô. Perfeito. Francisco? Francisco? E agora? É, o Francisco... O teu microfone... Tá, peraí. Viu? Oiê. Ele tá fazendo looping na tua máquina, cara. Tu não tem fone, Francisco? Tem que botar fone. Porque o auto-fone do teu computador entra no microfone. Oiê. Deixa eu passar a minha só. Ó, eu desabilitei o teu microfone, viu, Francisco? E depois você ativa aí, olha que você resolve. Ô, Nathanael, você tá usando como? Eu não parei fotos. Sim, mas você tá conversando normal do teu micro do teu computador, não é? É, notebook. Beleza. Deixa eu falar. Ô, Francisco, o teu problema aí é áudio, tá? Alto. Ativa o teu microfone. Abaixa a captura do teu microfone. Melhorou agora? Ô, agora sim. Olha lá, tá vendo, ô, Elzo? Não tá mais aquela putaria. Ele tava muito ganhando o microfone. Não, ele tá dando o eco. Só que não tá aquela força. Nathanael. Oi? O Nathanael tá na mesma situação do Francisco, não tá dando microfonia. Ô, Francisco, você tem pelo menos um fone de ouvido pra você poder usar o som da tua... ouvir o som do teu notch, se eu escutar, porque daí ele não faz esse loop, você usa o microfone mesmo do notch, mas... Tá? O do cabelo tá perfeito. O cabelo tá usando também o microfone do notch, né? Isso. O meu dele tá perfeito. Cara, já são 9 e 10, o pessoal vai começar a desistir. Nós temos 5 espectadores. Boa noite, amigos que não assistem Vivo ao Linux. Como que não temos... Nós temos 5 espectadores. Boa noite, amigos que assistem Vivo ao Linux no ar, primeira edição. Tudo que é novo, sempre há problemas, né? Quem sabe faz ao vivo, então tudo que é ao vivo acontece isso, né? Boa lá, o cabelo tá lá numa ponta. Cabelo se apresenta pro povo aí, pros 5... Agora já tem 4. Um já não gostou... Mas, Silvio, desculpa a sinceridade, mas os 5 espectadores somos nós mesmos, porque o link não foi divulgado ainda. Tá divulgado. Não. Na página do Vivo ao Linux, não. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tá... Você tá como espectador... Eu sou... Agora foi divulgado na página do Vivo ao Linux. Sim, mas eu quero saber o seguinte. Você tá... Você tá como espectador como? Nós estamos com 6 espectadores. Não, então tá. Vamos embora. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. São 6 pessoas assistindo lá pelo YouTube. Aqui, ó. O Hélder Machado... Aqui, ó. Um espectador a mais é o quê? Isso. O Hélder Machado... Um abraço pra você, Hélder, que tá aí assistindo a gente. O Fábio sumiu. O Daniel Lara tá falando boa noite. Ele tá assistindo, ele só não tá participando. Pessoal, quem quiser ir se apresentando, vai se apresentando, vou ver no que vai. Bom, começar comigo, então. Pra quem não conhece, eu sou cabelo, embora não possuo cabelo, mas já fui blackport. Por isso, eu trabalho com tecnologia desde 1986. Sou membro do Vivo Linux desde 2004, 2003, aproximadamente. E levo o Linux a sério desde 1998. Estamos aí pra trocar informação, espírito colaborativo, trocar ideias e melhorar esse mundo de tecnologia. Sempre agregando valor, trabalho sério e dedicação. Próximo sou eu, então? Positivo. Bom, meu nome é Elgio Schlemmer, trabalho com Linux desde 1996, quando eu fiz meu trabalho de conclusão da faculdade em Linux. Depois passei a administrar redes de computadores, atualmente sou professor da Universidade do Trano do Brasil. E é isso. Beleza, Fábio, você agora. Fábio? Enquanto o Fábio se agenta lá, curva o troco. Isso, Francisco, se apresente. Cara, meu áudio ficou uma porcaria aí pra vocês ou não? Tá meio misturado aí. Não, o meu áudio tá metalizado. Tá. Perceberam isso ou não? Eu tô sabendo aqui. E agora, meu áudio ficou bom? Não, mesmo jeito. Foi, um, dois. E agora? Mas vai lá, então, Francisco, se apresente. Meu áudio tá legal agora? Tá. Pra mim tá. Bom, eu sou o Francisco Abrozio, trabalho, mexo com Linux desde 2007, sou desenvolvedor PHP, e é isso aí. Nathanael, é você. Fala, galera, eu sou o Nathanael Henrique, trabalho com informática desde 2006, com Linux desde 2009, e desde então tenho ingressado na comunidade de Volinos, e tenho focado informações, ensinado, e aprendido bastante com o pessoal. Aqui disposto pra ajudar no que precisar. Fábio? Fábio? Você tá sem microfone? Ó, eu já ativei o teu microfone, ativa de novo. Fábio? Fábio? Tem alguma coisa errada com o Fábio lá. Tá, meu áudio melhorou pra vocês ou não? Melhorou, senhor. Beleza, então. Tá, então vamos lá. Fazer a mesa redonda nossa, né? O é... Cabelo, sugere um tema pra gente começar a discussão entre nós aqui. Bom, acho que um tema bacana aí... O futuro da computação móvel, mobile. A gente tem aí Firefox OS e Android, duas plataformas livres. Eu acho que agora o mundo da computação móvel vai ser dividido dentro da plataforma open source, será dividido entre Android... É, bonito, bonito. Tem esse tema também, senhor. Entre Android e Firefox OS. Inclusive, na Linux Magazine desse mês, eu publiquei um artigo de como criar o SDK passo a passo, criar todo o ambiente de desenvolvimento do Firefox OS. O interessante é que ele tem... Ele... A plataforma Firefox OS pegou tudo que é de... Toda a parte open source do Android, inclusive as ferramentas e tudo mais. Então, eu acho um tema interessante aí, dentro do mundo livre, temos agora uma nova plataforma aí de desenvolvimento. Qual a opinião de vocês? Existe um impacto nisso? Serão concorrentes ou não? É... A plataforma móvel, inclusive, já foi... Já foi vislumbrada pelas diversidades. Muitos cursos de formação, nível de graduação estão surgindo na plataforma móvel. E é realmente o futuro. Eu até fiquei bastante chateado na época, quando foi lançado o curso que a gente montou a grade de horários. Eu até fiquei bastante chateado que não tinha na grade nada sobre BlackBerry, né? Até eu falei, pô, mas não vai ter BlackBerry. Agora tem problema, é Android e OS mesmo, né? E talvez o Windows Phone, né? Por mais que a gente esteja falando de software livre aqui, tem uma galera que aposta que o Windows Phone vai vir com tudo. Uma aposta deles, né? Não sei se está certo ou não. Pelo fato do... Assim como no Apple, o Windows também trazer um ecossistema, né? Porque a grande vantagem da Apple é que tu tem um ecossistema. Tem a mesma coisa no tablet, a mesma coisa no celular, a mesma coisa no desktop, a mesma coisa no notebook. E não é uma coisa que tu tem hoje no Android. E o pessoal acha que esse fato de ter tudo igual em todas as plataformas pode ser um diferencial que vai trazer com força o Windows Phone. Não que eu esteja acreditando nisso, né? Mas só que é o que eu já ouvi falar. Nossa, você tem razão, sim. Porém, nesse ponto também que eu acredito que o telefone da Mozilla para o FoxOS vai trazer muito valor agregado. Primeiro que ele já vai ter um recurso de conexão, de login, vai ter uma... Não digo uma rede social, mas você vai ter conexões entre eles, do mesmo jeito que você tem o Google Plus. E o Firefox é o Firefox, né? E o que me chama muita atenção é as poucas camadas que existem dentro dessa plataforma. Você tem a plataforma, o Bonk, que é a plataforma de rádio, a obstrução de rádio, o término do Linux em si. Depois você tem o Geekko, que é o motor Firefox, que é literalmente o Firefox ali, interpretando e renderizando as páginas HTML. Ele é o Gaia, que é a interface visual, que é onde pega tudo que estamos visualizando, né? Que é a interface gráfica. Mas o interessante é que ele possui apenas essas três camadas, ele é bem performático. E a sua plataforma é apenas HTML5, isso que é muito legal também. Achei muito bacana. Ô, Cabelo, o SDK desse Firefox OS, quais seriam as linguagens de programação para brincar com ele? É web, cara. É HTML5 puro. E uma das coisas muito bacanas é que você pode criar sua própria loja de aplicativo, e se você faz o aplicativo web, basta colocar o arquivo manifest lá, no padrão do Firefox OS e pronto. Ele já vira um auto-instalador. Inclusive, quem tiver a oportunidade, entra no site da Linux Magazine desse mês, como a minha matéria não é paga, é lá, eu penso, você vai lá, baixa gratuitamente. É um passo a passo lá bem bacana. Eu vou pôr uma dica no Vivo Linux lá, é um tutorial que os produtos passam no Firefox OS. Desculpa, só me intrometer algumas perguntas, tá? Já estão surgindo ali, relacionadas ao tema que a gente começou a discutir. Primeira opinião, a primeira pergunta, que aparelho feio é esse? Deixa eu ver aqui. Pegou lá nos feios da Lash, o aparelho sim, é um Galaxy Note 2, tá? Só pra vocês saberem. E a pergunta que veio, Cabelo, você que tá mediano a mesa, o que você acha do Ubuntu for Android? Cara, eu acho bacana demais. Porque, exatamente, eu tenho um Atrix que eu acabei instalando, eu publiquei um tutorial no Vivo Linux, que nada mais é que um Ubuntu for Android. Eu peguei o WebTop, hoje eu tenho um Ubuntu instalado no meu Atrix com o WebTop. Eu acho que é o futuro, porque se eu pegar um Samsung Galaxy S3, por exemplo, ou se eu pegar um celular com Android A4 superior, eu já consigo ligar com o adaptador micro HDMI, já com micro USB, existe uma interface que eu ligar o celular já no monitor HDMI e teclado e mouse USB. Eu acho que é o futuro, eu acho que grande parte dos usuários, principalmente não técnicos, não precisam mais do que um Ubuntu para a plataforma ARM. Porque você precisa o quê? De uma switch office, de um navegador e um cliente de e-mail. Não só acho viável, como eu utilizo no meu dia a dia. Em vez de colocar o suporte no meu sistema, eu carrego o meu celular Android que tem um Ubuntu para a plataforma ARM, rodo ele, bacana. E vai evoluir muito. A Canonical está investindo pesado no desenvolvimento do suporte, do seu suporte para as plataformas de hardware baseadas em Android. Eu acho que o futuro é por aí mesmo. Mesmo porque, desde consumo de energia, você não consegue... E portabilidade, eu estou sempre com o meu celular, eu já não estou 24 horas com... Não é sempre que eu estou com o meu notebook. Pessoal, desculpa, quem estava assistindo nós aí pelo YouTube, só estava aparecendo eu, né? É que eu tinha clicado só na minha imagem, eu peço perdão para todo mundo, agora eu já restabeleci. Tudo que é novo a gente vai testando, vai fazendo, brincando entre nós, mas a gente comete erros, né? Quero pedir desculpa para todo mundo, eu não sou um cara narcisista, não, tá? Conforme vocês vão falar, vocês vão ver os outros agora. Perdão para todo mundo aí, tá? Até, Cabelo, só para... Você falou do S3? O S3 é um quad-core com processador 1.2, correto? Correto. E 1 GB de RAM. Tá, só para conhecimento, eu escolhi o Galaxy Note 2 para fazer o teste, né? Eu resolvi o que eu tinha. Eu tenho ainda aqui o meu queridinho, o S2 aqui guardadinho. Né? Só para conhecimento, a gente tem... É, o S3 ele tem 1 GB de RAM e o processador é 1.2. O nosso querido aqui é 2 GB de RAM agora. Ah, e ele tem processador 1.4, quad também. Eu estou louco para colocar o sistema operacional nele. É super bacana. O futuro da computação móvel está aí também. Agora, para os usuários que já não têm essa necessidade... Sinceramente, eu acho que o desktop, para as pessoas que não precisam de processamento tão pesado a médio prazo, vão acabar utilizando o próprio celular com essa plataforma aí, junto para a plataforma, baseado na plataforma ARM. E está funcionando muito bem. E olha que eu instalei esse sistema, eu comecei a trabalhar com ele há quase dois anos. Então, com certeza, a plataforma atual, os módulos do kernel atual, estão atendendo uma gama muito maior de periféricos. E já está bacana, eu não imagino atualmente. Mais alguma consideração, Francisco, Nathanael, aos comentários? Nesse assunto de mobile, eu só acho que é uma pena que o Memo tenha morrido. Quem? O Memo, da falecida Nokia. Ah, Francisco, pode dar um gás agora no teu microfone para nós, por favor. Que agora você está com o fone, senão fica abaixo o teu áudio, tá? Beleza. Cabelo, bom comentário? Então, eu tinha... Eu ainda tenho um N900, ele é fantástico para um hacker, digamos assim. Tem recursos... É como se eu estivesse usando um Linux mesmo no celular. Bem bacana, mas... Sem futuro. Beleza, então. Nathanael, suas considerações, por favor. É, sobre... Eu me vi pensando nesses dias, sobre instalar Linux em celular, né? Um concorrente para o Android, por exemplo, e eu nem estava tão informado sobre esse Firefox OS. Eu acho que é uma boa ideia, realmente acho que vai pegar, é moda e tal. De repente a gente, não sei o tamanho de um projeto desse, mas a gente pode até colaborativamente ou ajudar algum grande ou então começar nosso próprio, né? O que eu vejo é que empresas, por exemplo, como canônica ou quem entra com o boom, elas podem até pegar, mas a empresa por trás, assim, sei lá, não é aquela coisa colaborativa. Não é da comunidade, não é lisa, entendeu? É uma sugestão, né? Não sei se dá, eu mesmo, meus conhecimentos são poucos, não sei em que eu posso ajudar, mas eu estou disposto. Acho que a ideia é válida, de ser para móvel, o cabelo tem muita razão mesmo nisso. Mas surgirão muitas iniciativas aí, além dessas. Com certeza, Linux no celular será quase que, vai deixar de ser uma opção, acredito eu. Uma vez que o kernel do Android é Linux. Com certeza. Uma questão que eu queria levantar, que eu estava pensando agora, que nesse mundo do celular, muita coisa acontece também pela aposta, ou até mesmo pelo investimento das grandes companhias, né? Como é que será que elas veem a questão do Android, que eu posso facilmente mudar a imagem do sistema, instalar o que eu quiser, quer dizer, eu não preciso ficar à mercê do que a companhia instala. Então, eu não sei se, talvez elas não tenham escolha, né? Mas eu penso que elas não gostariam muito de apostar no Android. Elas prefeririam apostar no Windows Phone, apostar no iOS, porque o Android é mais da comunidade livre. As caras vão querer mexer, vão querer alterar, vão querer se libertar das entranhas ali, das... Então, como é que será que as empresas não vão tentar, a curto ou a longo prazo, boicotar o lado divertido do Android? Eu já vi esses dias que a Google tinha anunciado, não sei que petra é isso, que eles iam desabilitar o acesso ao File System do Android. Então, será que eles não vão tentar fazer esse boicot, a criatividade do mundo Android? Desculpa, vou meter o bebê dele agora. Vamos lembrar um pouco da HP. HP, hoje, o que ela se dedica a fazer... Eu estou partindo para impressoras. HP não vende impressora, ela vende cartucho. Eu sempre falo isso, né? Você comprar uma impressora, você vai ver que o preço da impressora é os cartuchos. Cara, eu vou te basear por Samsung ou qualquer outra... Cara, os caras querem vender o hardware, o que você vai colocar ali é problema teu. Eu, pelo menos, vejo assim. Pelo menos é a minha opinião, né? Eu acho que não teria motivo para eles tentarem fechar isso. Pelo menos é o que eu penso. Fábio, voltou agora, o Fábio está aqui com a gente. Fábio, eu quero passar a tua opinião sobre o assunto. É, aguenta aí só um minutinho, eu estou divulgando aqui no Twitter o Hangout, eu já entro no papo aí. Então, beleza, mas é só para saber que o Fábio está de volta, está presente, está com a gente, né? O âncora da discussão agora, que é sobre Android, está sendo o cabelo. O cabelo da nossa turma é o mestre Android nosso, né? Vai lá, cabelo! Ah, não sou mestre em nada, não. Eu só me esforço, eu só me esforço em fazer o melhor e com dedicação e comprometimento. Eu caí um pouco, eu não peguei muito o... Eu acabei perdendo um pedaço. E eu acho que a discussão estava justamente no que os fabricantes viriam a plataforma Android versus as outras plataformas, correto, Elson? É isso? Oi, desculpa. Eu estava aqui... O que está em foco é isso, né? Uhum. Bom, o meu ponto de vista é o seguinte. Primeiro que a quantidade de usuários nerds que ficam cutiando o celular não é tão significativa perto do mercado como um todo. Nós não somos a massa predominante de uso mobile. Por exemplo, a minha irmã sequer usa o celular Android para acessar o Facebook e descartar, nada mais além disso. Mas indo mais além, primeiro que a partir do momento que o usuário... Eu acho que muitos usuários não brincam, não rompem a fronteira do root, porque a gente sabe que isso perde garantia. A não ser que o pessoal faça... A não ser que a pessoa seja cautelosa, gere a imagem da ROM antes de customizar o seu Android, aí sim, quando você tiver algum problema, você volta a ROM original, para a imagem original do seu aparelho, para solicitar garantia. Mesmo que ocorra... Para mim, o Android já é... Pode acontecer coisas surpresas também, mas, para mim, ele já se tornou imortal. Porque se ele deixar de surgir, qualquer desses sistemas operacionais surgirão, e prova disso, como eu mencionei no início da conversa, é o Firefox OS, que tem grande parte, tem uma parte nada desprezível da plataforma Android, principalmente na camada de kernel, e nos utilitários de utilização para deploy e acesso ao sistema operacional no Shell. Se isso acontecer, tem a plataforma Firefox OS aí, que ela é 100% isenta de royalties, ela não tem... Ela não tem... Eu acho que ela não tem nada proprietário dentro da plataforma até o presente momento, e, com isso, ela gerou um baixo custo. Então, a Telefônica promete, em 2013, colocar no mercado um celular com bastantes recursos, com preço de R$ 180, R$ 200 no mercado. E o mais interessante é que, com R$ 200, você vai ter um smartphone para a classe C e D, que você pode comprar em 10 parcelas de R$ 20. Então, acho que agora, de verdade, nós vamos ter uma inclusão digital, a gente vai ter realmente... Realmente, a gente vai ter uma internet no bolso. Entendeu? Vamos só organizar uma coisa aqui. Eu estou vendo... A gente está com algumas perguntas correndo também no... Lá. Se o Android é Linux, como explicar a quantidade de vírus e móveis para a plataforma? Foi uma pergunta do Olney Araújo. E o Diego Neves também está aí com a gente, falando uma boa noite também. Quem responde lá o nosso amigo Olney sobre os vírus para a plataforma? De novo, cabelo, né? Ele é o expert no assunto? Não, não estou expert em nada, não. Eu estava lendo, cara, que eu estou começando a aprender desenvolvimento para o Android, né? E eu estava lendo sobre sistema de permissões do Android. Então, ele herdou uma coisa que o Linux tem, que é esse sistema de multi-user level. E cada aplicativo que você instala no celular, ele só tem acesso aos arquivos que ele cria. Então, por exemplo, se você tem 10 apps rodando no celular, a máquina virtual do Android, que é o, se não me engano, é DarwinVM, é um nome parecido com esse, agora não lembro de cabeça. Ele cria 10 usuários diferentes e cada app roda como se fosse um usuário. Então, ou seja, os arquivos dessa app, esse usuário não consegue acessar os arquivos de outra app. Então, assim, é isso aí, é meio que um jail. A menos que você, assim, tem alguns aplicativos que, por exemplo, que tem alguns apps que eles são services. Por exemplo, o app de contatos. O app de contatos, ele provê informação sobre seus contatos. Aí tem o app de, o phone, phone call, que é um app que é usado para discar. Então, quando você instala um app no, lá pelo Play Store ou por alguma outra fonte, você especifica o que ele pode acessar no teu celular. Então, é, assim, esse lance de vírus é um pouco difícil, assim, não é assim como se fosse no Windows, que o vírus pega e sai varrendo teu sistema, pegando teus arquivos e fazendo o que bem entende deles. Você tem que autorizar antes, né? Então, se você, manda lá, manda lá, Cabelo. É, o que o Fábio, em outras palavras, o que o Fábio está querendo dizer é o seguinte, você não consegue instalar, quando você vai instalar um aplicativo, ele fala assim, esse aplicativo está acessando a sua agenda, a internet, ele avisa, só que ninguém dá bola para isso. É, querendo ou não, se um aplicativo tem acesso à sua agenda, claro, esse aplicativo pode muito bem pegar os seus contatos e enviar para as pessoas, enviar SMS e tudo mais. Mas, ressalto, esses aplicativos, que às vezes as pessoas denominam como vírus, nada mais são que um programa que está sendo executado sobre a sua concessão. Agora, nada perfeito, a partir do momento que a plataforma Android tem APIs de alto nível para ter acesso a envio e recebimento de SMS, a sua agenda e outros recursos do mobile, claro que ele fica suscetível a quem ser o do vírus. Porque vírus, para mim, não é esses vírus que precisa, praticamente, você ver a ação dele, precisa da intervenção humana, precisa da falta de conhecimento técnica do ser humano. Já, o vírus, para mim, era na época do ping-pong, que só de você inserir o disquete no drive e dar um gear, na época, em 89, o vírus já se alocava e memória já ia se infestando sem precisar de internet e tudo mais. E acredito que, querendo ou não, o celular Android contundiu que a versão 1.1, ele não estava pronto, foi uma questão metodológica, senão ele perderia cada vez mais mercado para a plataforma e OS. E agora as próximas versões já tem o SE Linux. Desculpa, como é que é, Cabelo? Você está dizendo que o Android, quando foi lançado, ele não estava maduro ainda? É, não estava. Existem, a versão 1.1, que eu acho que nem chegou a ser comercializada no Brasil, ele não estava 100% redondo, existiam bugs. Mas eu acho que, estrategicamente, ele foi liberado para o mercado por uma questão mercadológica. O mobile, o iOS foi lançado e quanto mais o tempo passava, mais mercado ia perdendo em termos de comércio, em termos de comercialização dos aparelhos. Inclusive, muitas APIs, muitas chamadas foram mudadas drasticamente a partir da versão 1.6. E eu acho isso muito natural. O bom é o inimigo do ótimo, entendeu? Beleza, vamos lá então só rapidinho para a gente, a parte do vírus lá, espero que a gente tenha explicado para o nosso amigo lá, deixa eu ver o Ney lá, né? Então vamos lá. Wesley Campos também está com a gente, o Rafael Almeida está com a gente também. E vamos lá agora, pegar uma coisa então, já que estamos falando de Android. O Android possui 75% do mercado de smartphones, só para vocês terem uma ideia, tá? 75% dos smartphones, mas... Segundo o IDC, tá? Ok, mas é que tem um problema agora, o problema são as várias... O problema maior também são os vários tipos de Android, né? Não tem uma plataforma única, né? Não sei se isso também... O que foi, Fábio? Não, nada não. Cara, mas é Android. Não, ok, é Android, sim. É Android. Entendeu? É Android. Se você falar então, ah, a versão do... Parece que eu estou aqui sendo o advogado do diabo, né? É, foi. Já falei de mundo só, né? Foi, foi. Eu vou sentar a mão na tua orelha, rapaz. Daqui a pouco vai dar um mute no meu microfone aí para eu parar e falar bobagem. Vou, vou, vou. Vou subir nessa mão. No Brasil hoje, o maior uso de celulares é Android. Tá, para vocês terem uma ideia. Aí tá, teve um babaca que postou até na notícia... 91% É, os lugares chiques que eu vou, só tem gente usando o iPhone nos grandes locais em São Paulo. Chique, só usa o iPhone. Cara, desculpa, iPhone para mim, e Mac, qualquer dessas bostas para mim é modinha. Tá? O que que tem? É um equipamento bonito que tem uma maçã que é o símbolo do capeta, porque é o símbolo que acabou com o paraíso. Vamos começar assim, já que é batidrático, estou brincando. Mas é uma moda, é ter um computadorzinho bonito. A ideia da Apple sempre foi ter designer. É lógico, tem processamento? Tem, tem. Só que uma é uma coisa enlatada. Se a Apple fabricasse carro, você não conseguiria abastecer se não fosse no posto da Apple. Entendeu? Agora, por quê? Aí, escrava, porque tem celular Xing Ling, que no mercado, que você consegue usar Android, ah, não sei o que, é por isso, mas o Apple é o Apple. O Apple é uma merda, cara. Se ele cair no chão, ele é de vidro, ele quebra aquela desgraça. O peso daquilo lá. Cara, então, não tem... Eu não engulo o cara falar que Apple é melhor que Android. É o hardware, é um conjunto, é tudo. Só que uma. O Apple, o iPhone 4, nunca vai bater o S2. Desculpa. Então, quem der o S3. Pelo menos é a minha opinião. Pelo ponto de vista tecnológico, o Silvio tem razão. Mas eu vejo a Apple, comercialmente, quando uma pessoa com um perfil comercial, não vamos esquecer de tecnologia, ela coloca um celular Apple, um notebook Apple, mas para demonstrar que tem poder aquisitivo para comprar um notebook de 10 mil dólares. É como se fosse uma caneta meio blanca. Mas para nós, cara, tecnológica, não faz muito sentido, não. Não tem o menor sentido. Foi muito bem colocado as palavras do Silvio, que se o Apple fabricasse carro, teria que abastecer no posto da Apple. A gasolina da Apple. Em contrapartida, a minha colocação, até satisfaz a colocação do nosso pessoal aí que fez a pergunta, porque nos lugares chiques, as pessoas querem demonstrar que tem um poder aquisitivo, que o negócio propicia isso. Alô? É a caneta no plano. Mas tecnologicamente, eu não tenho um celular. Se não quiser pegar um... Agora, tchau, só um pouquinho. Eu vou ter um... Só vai aí. Beleza, Cabelo. Pode voltar a falar que tudo voltou ao normal agora. Não, tem um barulho por trás aí. Cortou o microfone dele lá. Pode falar. Ele só cortou a câmera dele. Cabelo, pode continuar o teu raciocínio. Olha, só pra vocês... É só pra ter uma ideia. Nós estamos com 31 espectadores agora assistindo a gente. Obrigado. O pessoal tá retweetando. Nossa senhora, cara. Eu coloquei atualização automática aqui. Eu não consigo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Me manda o canal do Twitter aí que você tá vendo. Pode falar. Não, não é o canal do Twitter, o Cabelo. É no próprio YouTube, tá? O pessoal vai comentando lá. Você vai lá, abre, só corta lá. Deixa eu ver aqui. Boa, bote-papo. Aí, galera. O que as vozes acham do Windows 8? Daqui a pouco a gente vai falar. Também, 70% dos smartphones. Tá aí quanto aos tablets. Também a gente pode ver, procurar isso. Fizeram uma pergunta. Se o Android, né? Funciona o Nokia 2202, cara. Se eu me engano, o Nokia 2202 é o celular da lanterninha. Se eu não me engano. Eu posso estar falando uma besteira. Tá? Vamos ver. Eu sou um pouco coerente. Eu vou procurar qual que é o modelo Nokia aqui e já também passo isso. Apoio. O Mac é moda pra mim. É uma pura frescura. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Diego Neves. O Diego Neves tá virando um... um padauando, uns amigos meus que usam a Mac. Ele veio aqui com a história que... A vantagem da Apple é que o software é feito 100% pro hardware. Ô, Diego, vou te falar uma coisa. Código fonte tá aí. Faz 100% pro teu hardware também. É a vantagem. A TechPix não tem nada a ver. Essa história de que... De que software pra hardware da Apple é meio... Mais propaganda, né? O hardware é igual a todos os outros. Eles só selecionam bonitinho e bota o... O iOS, o S não. O SX lá e beleza. E roda. Tá, beleza. Ah, não. É que a gente tá com uma galera que tá defendendo o Mac. Tá um certo, entendeu? Cara, eu sou do SuperLivre. Eu não vou deixar defender o Mac. Desculpa as pessoas que defendem. Mas... Aí vai ter um cara assim. Mas aquilo lá é Unix. Tá, é Unix. O Linux já foi criado porque o Unix não dava certo pra nós, gente. Acorda. Vai voltar no tempo? Aí. Já estão aqui falando que isso foi colocado como vantagem. Diego, não é vantagem. Você é um padawame mesmo. Tá bom? Beleza, então. Voltando pra conversa. Cabelo, mais alguma... Cabelo, Fábio, ou... O pessoal aí que tá na turma. Mais alguma opinião sobre o assunto. Vamos lá. É, eu acho que é por aí mesmo. Não adianta. Pra mim, a Apple não passa de uma caneta mão blanca. As pessoas utilizam pra mostrar poder aquisitivo. Isso comercialmente talvez até faça sentido, mas pra nós de tecnologia, pra mim, não faz sentido algum. Não, o lance é que o iPhone, ele é o seguinte, cara. O iPhone, ele é mais caro. Então, ele é destinado a classe A, classe A e B. Qual é a principal vantagem dele? O sistema operacional, que era muito bom, o iOS continua sendo muito bom, e o hardware, que também é do cacete, né? O problema é que agora a Samsung, cara... Não, mas, assim, se você comparar, se você colocar lá no passado, ou início desse ano, e comparar com os smartphones, cara, o rádio da época era superior. O problema é que a Samsung já alcançou o nível de maturidade de qualidade da Apple, com o S3. O S2 chegou perto, o S3 já igualou o iPhone 5, ou até, tá até superior. Agora tem um Galaxy Note 2. Eu peguei, eu peguei, ó, ó. Gente, eu estive no comércio... Nossa, tem alguém com o microfone detonando aí. Só assim, ó, que foi isso? Alguém tá arrastando cadeira aí. Resumindo, eu tive, esse na semana, no maior parque tecnológico que a gente pode achar. Né? Que você pode ver mais soluções que antes de chegar no mercado brasileiro. Eu tive no nosso amigo vizinho, o Paraguai. Minha vantagem é que eu vou numa loja onde eu posso pegar os equipamentos na mão. E eu pego, cara. Eu peguei esse bendito 5 na mão, cara. Não vi graça nenhuma, velho. Cara, você vai gostar de um equipamento que vem... A casca dele é um vidro? Você cai no chão, o trinca, quebra, vira casca e você corta a mão? Desculpa, eu não gosto. Eu sou radical nesse ponto. Mas vamos, tamo lá, conversa. O Fábio só dá risada. Não, então. O lance é que a Samsung já atingiu a qualidade de hardware da Apple, só que com um preço muito mais em conta. E o Android também está evoluindo muito, cara. O Android já é um sistema operacional... Assim, quem gosta de Apple vai falar que não é tão bom quanto o iOS, mas já é. E outra coisa, cara, assim... O Android conseguiu tirar uma defasagem de uns 3 anos a mais de mercado que o iOS tinha. E agora, a cada 5 aplicativos que são criados hoje, 4 são para Android. Não sei onde que eu li isso, mas sim, 4 são desenvolvidos... Enquanto 4 são lançados para Android, 1 é para iOS. Então, daqui uns 2 anos, cara... Talvez nem mais do que isso, já vai começar a ver uma defasagem de relação a opções de apps para o iOS. Ou seja, o Android vai estar dominando o mercado. Até porque a quantidade de usuário determina, né? Então, você já tem usuário de classe C e D, como o Cabelo falou aí, entrando nesse mercado de... de smartphone. Desculpa, só aí, entrando... O Felipe... Ele entrou aqui, o Felipe Neupoldo Garcia. Bom, vou me retirar, porque se eu começar a falar, vão me matar aqui. O Felipe também é da mesma turma dos Padawan lá, que estão defendendo os MEC da vida, né? Mas tudo bem, Felipe, você pode falar, a gente vai dar sua opinião. A única coisa aqui é que a gente está numa mesa redonda das pessoas que defendem tecnologia. E a gente defende a tecnologia do nosso ponto de vista. E a gente tem que, como... É... 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 mudar a história, né? O Francisco falou que a barulheira é que os São Paulinos estão soltando fogos. Não sei por quê. É... Tá, mas vamos lá. Vamos continuar no assunto Android, que está esquentando, ou vamos mudar para outro assunto? Cabelo, você como... Algo a falar sobre a questão das patentes, ou isso não é tão relevante para a nossa discussão? É, eu acho que vale a pena colocar um ponto bem mencionado, Elson. Vale a pena mencionar que a Microsoft, eu não sei, atualmente, ela ganhava mais dinheiro com o Android com a patente do FAT32 e outros do que com o próprio dofone. Eu acho que esse é um dos calcares da plataforma Android. E por isso que aí que eu defendo também, por isso que eu digo que o Android é imortal, que por ele, pelo seu código de ponto, ser aberto, se um dia acontecer alguma coisa que a plataforma Android, ele já se tornou imortal pelo seu próprio código de ponto que era aberto. Eu acho que o Android poderia trabalhar com outro file system, o SD Card não precisava ser formatado em FAT32, mas eu compreendo por um certo sentido, porque, infelizmente, grande parte dos usuários usam Windows, mas esse cenário, eu acredito que será mudado a meio prazo. Mas esse cenário... Voltando aí, o Felipe veio falar, o hardware deles são muito bons. Ok, Felipe. Se eles fabricassem hardware, eles também não fabricam, eles encomendam fora. A briga deles com a Samsung, porque a Samsung fabricava a maior parte das coisas do iPhone, é complicado, cara. O hardware deles não é bom, eles só sabem comprar hardware. É que nem você pegar esse mouse sem fio que eu uso aqui. Exatamente. Esse mouse sem fio que eu uso aqui é ótimo, é da Microsoft. Tá, vamos encontrar aqui no Microsoft. Ah, perfeito, eu também uso. Só que é uma. Essa porra aqui só tem a marca Microsoft. O hardware aqui é uma empresa muito boa que faz. Por isso que eu uso. Então, o hardware da Microsoft é o melhor que tem. Desculpa. Boa noite, tias. Aí, galera, acabou de entrar aí o Thiago do grupo Ubuntu Santa Catarina, no Ubuntu Brasil também. Já, já, e se apresenta aí pra gente. Fizeram pergunta lá sobre o Ubuntu, né, inclusive no YouTube. Se o Ubuntu estaria muito pesado, eu vi essa pergunta lá no YouTube. Ah, eu só te corrigindo aqui, eu só até aprendi tem pouco tempo. A forma certa de se pronunciar é Ubuntu. Ah, interessante. O Ubuntu é assim, cada um tem o seu. O Ubuntu é assim, cada um tem o seu. O Ubuntu é assim, cada um tem o seu. Tiago, por favor, coloque legendas na sua, no seu nome pra nós, provisar que eu vou. Vem cá, Mauá, Tchê, tô ojeitando aí a pernária. Cara, você, vem cá, você é Catarina ou Gaúcho? Tiago? Acho que o Tiago tá se ajustando ainda. Tiago? Oi, tô ouvindo, pode mandar aí. O que que você tá me xingando aí? Não, você é Gaúcho ou Catarina? Sou Catarina. Mas que manézinho da ilha que vem me falando, Tchê, vá. Tá, a gente tá num bate-papo então aqui do primeiro Vivo Linux no ar, primeira edição. O primeiro assunto nosso foi falar sobre Android, a gente tá falando sobre Android. Como o Android, o principal desenvolvedor que tá aqui hoje na mesa, ó na mesa, gostei disso, né? Na mesa digital, é o nosso amigo Cabelo, que é o primeiro da mesa lá, se alguém vê. O Cabelo, pra quem não conhece, aquele careca do... Ô, é o cara cabeludo lá dentro, né? Ele é o cara que ele pode falar... Disseram lá no YouTube que é o aeroporto de mosquito, não sei se chegou a ver isso, Cabelo. Tá, eu tô com o Tiago, o Tiago Calcelli, se alguém conhece o Tiago Calcelli, ele tá falando que ele comprou um Nokia 5120 no Mercado Livre, que ele queria a instalação do Bluetooth, o Apes, cara, a gente não tá aqui pra dar consultoria, velho, senão a gente vai ligar pra... É esse que falou que a lanterna dele é melhor que qualquer outra? É, exatamente, que é o celular de lanterninha. Tá? É normal, né? É complicado, a gente tá aqui pra falar de tecnologia. Cabelo, você acha que tem mais alguma coisa pra se adicionar nesse bate-papo? Ou o cabelo tá disponível agora, pelo jeito? Não, tô aqui. Pra acabar com a conversa mole, aqui vocês estão vendo um boneco, que é o mascote do Android, que é um robozinho. Aqui dentro tem um pique com Bluetooth e o meu celular, eu controlo ele, eu controlo, ele tem dois motores de servo, aqui, as sojinhas que estão aqui embaixo. Eu controlo esse robozinho com o meu celular aqui ao lado, então eu movimento ele pra frente e pra trás. E o próximo passo evolutivo desse projeto aqui é fazer o robô andar com visão computacional. Aí eu coloco o celular aqui, ele anda com a própria câmera do celular. Isso é uma brincadeira de nerd, mas é uma plataforma aberta como o Android que permite fazer essas coisas. Se pegamos a caminhonete, estávamos falando sobre a... Que é o celular que os produtos da época, uma caneta mão blanca, Mas por outro lado, a caminhonete Amarok, que é uma caminhonete cara, uma das melhores caminhonetes, Ela tem a central multimídia dela com o Android. É o software livre que permite fazer isso. Se um dia uma caminhonete tiver uma central multimídia com a plataforma Apple, Ela vai ser acrescentado no mínimo uns 10 mil reais dessa central multimídia. Então só o software livre permite essa customização ao ponto de usar a plataforma Android pra diversos outros fins, além do celular. Como televisão, central multimídia e assim por diante. Isso é pra acabar com a conversa amônica. E também tem um lance da herança que o Android tem, que vem do kernel Linux. Então ele é... a conectividade dele é do caramba. Eu não sei se alguém viu um vídeo que eu postei numa dica, que eu publiquei no VAL uns dias atrás, Mostrando, o cara demonstrando a conectividade de um Samsung S3. Aí o cara botou o teclado, mouse, joystick de videogame, colocou um cabo HDMI pra jogar a saída do celular na TV. Então dá... Por exemplo, eu fiz isso tudo e até cheguei a instalar aqui o Backtrack, o Ubuntu Linux no meu celular. Dá pra fazer muita coisa, cara. Coisa que assim, num sistema proprietário e fechado, você não tem essa capacidade de customização, né? Eu vou escrever um artigo sobre isso ainda. Mas fica só pra nível de citação aí. Dá pra fazer muita coisa, cara, com o celularzinho com o Android. Exato. O que aconteceu com o Silvio? Bom, alguém tem mais alguma coisa? Vamos dar uma fumada, né? Fala aí, Tiago. O pessoal tinha sugerido antes falar sobre o estado atual do Ubuntu, né? Se ele não estaria muito pesado, até a questão do Unity. A questão do Unity eu tô colocando. De repente poderia ser a nossa próxima pauta. Se bem que também perguntaram sobre a segurança do Android, né? É, talvez seria interessante terminar o de Android aí, falar sobre a segurança, daí a gente briga de Ubuntu aí também. Eu acho que de Android já deu pra... É, também acho. Bom, já falamos de segurança, né? Um pouco mais cedo. Depois a pessoa vai poder assistir a gravação do Hangouts que pega esse assunto. Tá, é só... Posso fazer um adentro aí só rapidinho? Desculpa, eu tava fora. Estão falando então que o hardware da Apple é melhor, certo? Então tá, eu não vou fazer isso agora em dezembro. Janeiro eu estarei comprando alguma bosta da Apple. Vou meter o machado. Vamos fazer um Hangout e eu vou mostrar cada componente eletrônico deles. Se tiver alguma lá com a marca Apple, eu calo a boca. Pronto. Entendeu? É bem simples. Eles só catam o hardware dos outros e pegam. Eles fazem a encomenda. E você pode também fazer a encomenda. Então essa é a minha opinião. Topam, eu abro... Eu compro o MacBook pra gente meter o machado neles, ok? Eu passo. Não, sério. Topa cabelo comentar pra mim o hardware do Apple? Vamos ver se eu aderecer até aí, eu até te ajudo, Silvio. Não, não, eu compro. O prazer de meter o machado não tem preço. Bota aqui, Silvio. Aí até eu vou aí. Só pra meter o machado e fazer o raio-x nele de cabo a radial Z. Beleza, a gente vai fazer. Tá certo que daqui a uns dias eu não estarei mais no estado que eu estou, né? Estarei ficando mais perto do meu amigo Fábio, eu acho que também do meu amigo cabelo... Não, eu acho que eu tô mais perto do cabelo hoje, não sei. Mas estarei... Estão perguntando aqui se o microfone do Nathanael tá funcionando, se ele sabe falar. O Nathanael, de onde você é? Eu sou de Brasília, sou de UDF. Porém, eu tô morando em Arara e Fina, no Pernambuco. Tá, mas você é nordestino ou é de Brasília? Só pra mim saber. Eu sou de Brasília. É que você tem um sotaque nordestino bem carregado, tá? Nada contra. Eu quero mandar um abraço lá pros meus amigos Sergipe, meus amigos da Bahia, onde eu já morei também, tá? Beijo do gordo. Tá, eu saí um pouquinho fora da discussão, desculpa os amigos, eu fui buscar mais água pro meu tererê, que tava acabando a água, né? Opa, passou alguém lá atrás do Francisco, manda tchau pra quem passou lá, Francisco. O Fábio tava brigando com a mulher, ele já saiu, foi pra sala e deixou ela no quarto, né? Fábio, agora uma coisa certa, o senhor estava fora da discussão, até agora há pouco, por problemas técnicos, né? Então, vai lá Fábio, o próximo assunto é você que decide. Eu acho que o Fábio foi lavar louça. Não, quero só abrir um parênteses aqui e dizer que o Silvio é o que fala mais e o que escreve menos, né? Que é o único que não publicou nada no Volta é hoje. Cara, ô, desculpa, velho, eu vou te falar que eu vou escrever um artigo pro Volta, por que não fazer artigo, você que é esse? Não, aí você me quebra, pô. Então tá. Não vai passar na moderação, senhor. Se ele for usar toda essa sinceridade dele, vai ter que cortar muita coisa na moderação. Não, eu tô brincando, gente. Infelizmente, vocês vão falar, tempo todo mundo tem, arruma, coisa e tal. Mas a gente, eu sou do setor público hoje, então a gente trabalha não só com a parte técnica, mas também com a parte política e então isso às vezes estoura o saco de qualquer um, desculpa falar desse jeito, mas eu sou sincero, né? Que perdoar é divino, mas mandar pro inferno é sensacional. Então, infelizmente eu tenho que agradar gregos e toianos às vezes, sabe? Só pra vocês estarem sabendo, tá bom? Então é por isso que eu tô afastado, mas eu prometo que eu vou escrever... É, eu vou escrever um artigo do S3, pode ser do Galaxy Note, eu escrevo um artigo. Ô Silvio, escreve um artigo assim, como destruir um Apple em três fascículos. Oba, boa cabelo, gostei. Vou começar a escrever hoje. Não, se tu mostrar a tatuagem aí, a galera te perdoa já. Aí já... Ah lá, a galera já viu isso aí? Mas tu tem que falar pra pegar o fogo, pô. Alô, você, aí a tatuagem do Silvio Palmiere, pronto, acabou. Entendeu? Feita em 2005, tá? Só pra vocês estarem sabendo quando eu fiz ela. Tá? Beleza, então. Eu sou o Lino, que é flor da pele. Mas hoje eu sou mais conhecido como capitão Palmiere também. Tem que pegar os artigos ali, daqui a pouco se preparar também, né? Tá, Fábio, falou, falou, passa o próximo assunto. Uma pesquisinha rápida aqui então, sobre a modernização do vol. Eu tô lendo um livro chamado Facebook Cookbook. E aí nele tem vários recursos de integração com o Facebook e tal. O que vocês acham de alguns recursos como efetuar login nos sites usando a conta de Facebook, fazer comentário logado pelo Facebook e esse tipo de recurso. Vocês acham que combinam com o vol? Ou é papagaiada? E aí? Difícil, Fábio. Difícil, Fábio. Porque eu não sei se o público que leu o Vivo Linux é um público que vai usar muito o Facebook. Eu não sei. Eu não sei se o pessoal já tem conta. Mas também tem outro problema, né? A maioria das contas do Vivo Linux são contas que não existem mais. E-mails que já não existem mais. Talvez isso até iria dar uma participação maior. Eu realmente não sei. De repente dá pra você fazer uma experiência. Eu diria se tu integrar com mais serviços, né? Integrar não só com o Facebook, mas com o Google, com o Twitter, por exemplo. Porque se tu pensa o Facebook... Eu sei que o pessoal da Info fez isso no site deles, né? Eles pegaram e colocaram, integraram o sistema de comentários do Facebook. Foram lá, perderam todos os comentários antigos deles e ficaram só com os novos do Facebook, né? E muita gente reclama, né? Você só pode dizer, ah, tem que ter Facebook pra comentar. Ficaram só com os novos do Facebook, né? Muita gente reclama, né? Se tu poste, ah, tem que ter Facebook pra comentar. Ficaram só com os novos do Facebook, né? Muita gente reclama, né? Tem alguém que tem doer com aí, ó. É o... Cabelo. Alguém que esteja assistindo a nossa transmissão também pelo YouTube, cortem o áudio lá, por favor, do YouTube. Quem já assistiu a nossa transmissão também pelo YouTube... Eu acho que é o Cabelo lá, hein? Cabelo, você tá vendo ao vivo pelo YouTube aí, né, Cabelo? Já desabilitaram. Nossa senhora, tá todo mundo cortando o telefone no cabelo. Põe o microfone no cabelo. Coitado. Vamos fazer um tutorial de como usar o Hangout pro cabelo que a gente publica lá no Vol. Tá, vamos lá. O Fabio, manda aquele link dos comentários lá, aquele All Comments lá, que a gente usa lá no Papo de Boteca. Vou passar aqui agora. Aí fica mais fácil, só compre os comentários, e daí não precisa ficar com o vídeo aberto, né? Quantos online, Silvio? Antes de mais nada, eu quero agradecer o Thiago. Tá, o Thiago tá lá fazendo vários comentários muito legais que a gente não vai conseguir falar mais nada, mas tudo bem sobre o que ele fala. Churrasco, panango e chimarrão. Gregos e troianos. Lembrei do meu amigo troian, coitado lá do Rio Grande do Sul, tadinho do troian. Por Goiân vai meu bar. Fábio, eu acho o seguinte, você fazendo o que você falou, você vai seguindo a modernização. Hoje, redes sociais vieram pra ficar, em diferente Facebook ou qualquer outra coisa. Facebook, Twitter, Google Plus, qualquer coisa, veio pra ficar. E eu acho que você tem que incorporar. Sobre perder todos os comentários antigos, eu já vi alguns sites aí que fizeram que não perde. O cara continua mantendo os comentários antigos. Você tem duas escolhas, ou se autenticar como o Facebook, ou comentar normalmente, você pode fazer isso. É só a gente ver como isso foi implementado e passar isso pro vol também, né? Pois é, porque eu tenho visto que existe uma tendência, cara, de você ter centralização de conta. Tipo o que tá acontecendo no próprio Android, você tem um Google Account e pelo Google Account você faz login no teu Gmail, no teu AdSense, no teu Analytics, no teu Plus, no teu Google Plus, no teu Blogger. Então, eu acho que a tendência é isso aí mesmo, você diminuir, você concentrar os serviços que fazem autenticação. Tipo o Facebook também, já tá sendo usado em um monte de site. Aí tem conta Twitter, a gente deve ficar nesse lance aí de rede social, né? Acho que o site tem que acompanhar. Gente, vai lá, Gabelo. Eu acho o seguinte, complementando o que todos disseram aí, eu acho até válido, mas não somente o Facebook. Então, coloque o Google e novamente o Firefox OS vem aí e ele vai prover um serviço de autenticação única. Então, você vai ter autenticação, eu chamo Mozilla Persona. Se digitar lá, https2.barra.login.persona.org, é o serviço de login da Mozilla que vai estar presente nos celulares Firefox OS. Então, eu acho que, eu acho que deve, seria interessante ser, somente ser, não estivesse disponível apenas o login do Facebook. Eu concordo, é por isso que eu falei, todas as redes sociais. Eu sugiro o sistema de comentários do Discans, não sei se você conhece, Fábio, é o que a gente usa lá no Ubuntu BSC. Não, não conheço não. Ele permite autenticar com vários serviços e tal, vários blogs utilizam ele também, é muito legal. Ele permite autenticar com vários serviços. Fábio, o Daniel Romero aqui no comentário, aqui que está assistindo a gente, obrigado Daniel por estar assistindo. O comentário dele é bem simples, isso aumentaria o público, como estaria um público novo, concordo com ele. É, acho que nem o público novo, o público atual teria mais recursos de interatividade. Até uma outra pessoa comentou aí que, por exemplo, você pode divulgar seus próprios artigos no Facebook, ou então um comentário que você faz no VOL vai aparecer na conta do Facebook da pessoa, e aí outras pessoas que estão acessando o Facebook dela vão ter acesso a esse comentário, podem acessar o artigo. É, concordo. Pessoal, para quem não conhece o Fábio, a câmera dele está ali ruim, não é porque ele está se escondendo, ele não é procurado pela CIA, não é porque é feio mesmo. A imagem dele não está legal, mas eu só tenho um comentário a fazer. Por trás de todo grande homem sempre existe uma grande mulher. E quem puder olhar a imagem do Fábio vai ver um cabelinho loido lá atrás, é a nossa amiga Juliana, e a grande mulher por trás do homem chamado Fábio Vivo Linux. Ah lá, vou pegar o foco aqui, ó, para vocês verem. Pena que ela não está ouvindo nada do que a gente está falando, mas tudo bem. Não, está proibido de interagir. Ele mandou, cala a boca quando eu estou fazendo o negócio. Ele vai apanhar já. Fábio, você está em casa, né, Fábio? Ei, Fábio, você está em casa, né? Estou. Pois é, perigo, né? Em casa é complicado, né? Em casa quem manda, bom, não sei, eu estou no trabalho já para não me complicar. Está certo. Mas sobre o lance de comentário aqui, cara, tem que tomar cuidado mesmo com comentários antigos, eu estou vendo aqui no estadístico, atualmente o site já conta com 206 mil comentários de usuários, retroativos, né? Não é coisa para a Deleu. Comentário para caramba. Deleu, então, vamos para o próximo assunto da noite. Alguma sugestão? Olha, eu tenho uma. Ô, Nathanael, falou. Ei, aleluia, vai lá, Nathanael. É um assunto que todo mundo entende e o cabo vai gostar bastante, né? Viu, Nathanael, me perdoe de cortar. É que é só um pouquinho o teu microfone, cara, só um pouquinho. Enquanto ele ergue o microfone dele, eu vou falar o seguinte, assim, o pessoal está vendo a gente, estão falando muito, fazendo muito comentários entre a gente lá, coisa e tal, sobre o canal, assim por diante. Como estão vendo pessoas ligadas a certa área, por exemplo, o Thiago, do pessoal do Ubuntu, o pessoal está fazendo algumas perguntas que estão dando erro no Ubuntu, assim por diante. É, ao inicializar, né? Vamos ver se mais pra frente, aqui no mesmo bate-papo, a gente consegue comentar um pouco do Ubuntu também, ou de outra distro, assim por diante. Mas, por enquanto, uma coisa que eu falo, procure nos fóruns do Ubuntu, que talvez você já consiga ajuda, né? Verdade, Thiago? É, eu sempre digo no Papo de Boteco, o pessoal tem mania de querer suporte ao vivo, né? O canal, na verdade, a gente está lá pra bater papo sobre notícias, essas coisas assim, né? Não procurar suporte online, né? Se quiser suporte, tem os fóruns, pode entrar em contato por e-mail também, né? Com certeza. Cabelo, você tem um fã no... lá no... no YouTube. O cara escolheu pra te cornetear até não querer mais. Manda aí, manda aí. É o famoso Ju Cabala. O Ju Cabala gamou em você. Você entendeu? Aí, as pessoas estão perguntando se tem como eu bloquear as pessoas. que estão lá assistindo, eu... eu não vou bloquear, gente. Não vou bloquear pelo princípio que é... o mundo é livre. A liberdade de falar merda, né? Todo mundo tem... Exatamente. Ubuntu é igual o Bunda, cada um tem o seu, vai lá. Não entendi. Bloquear como assim? Não entendi, Silvio. Não, tem o bate-papo lá, né? E o cara vive postando umas coisas, o cara virou fã teu, cara. O cara te ama. Não, ele tá falando que ser o teu bigode on-charme, que o teu rastafari é lindo... O teu cabelo brilha muito. É, o teu cabelo brilha muito. Ó, agora o cara... Agora, eu acho que tem um tal de Thiago. Thiago Canceling. Ele tá perguntando se o cabelo tá solteiro. Nossa Senhora, velho. É, velho, o negócio tá... O amor está no ar. Agora, só fazendo uma suposição aqui, ó... Quando alguém estiver sentindo incomodado, tem um... Você vai no comentário da pessoa, tem um botãozinho de responder. Você clica e dá... E há como sinalizar como spam. Não, acho que tem ali um sinalizador de spam, né? Sinalizar como spam ou bloquear o usuário? Remover, sinalizar como spam ou bloquear o usuário? Não, bloquear é pra você que é o moderador, mas pra gente usar como... Os membros mortais é só sinalizar spam, né? É, eu tenho esse poder de bloquear... Ah, garoto, eu tenho. É o cara que tá no link maior, é quem tem o link maior, tem esse poder. Desculpa, só tenho 100 MB, desculpa, gente. Tá, próximo assunto. O microfone voltou. Tá um pouco baixo ainda, cara. Se você quiser aumentar um pouquinho, pode aumentar. E agora, melhorou? Mais um pouco de áudio. Opa, e aí? Agora tá um pouco cheado, mas agora ficou melhor pra te ouvir. Atenção, gente. Fizeram uma pergunta aqui, Hugo. Tem uma pergunta sobre software público na área pública. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa discussão. Desde a última. Quero avisar também que agora a gente está com quatro mulheres assistindo a gente. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais uma mulher assistindo aí. Ela tá falando comigo no Facebook. A Beatriz. Mas não, ela tem que falar lá. No Facebook não, pode parar, velho. Atenção, gente. Eu fiz o primeiro bloqueio. Vamos ver o que vai dar. Estamos de novo. Vamos lá. Fizeram uma pergunta aqui, então, vou aproveitar. Citaram aqui, Valmobile. Acredito, deve ser uma pergunta. Quando é que vai ter uma versão do Val pra dispositivo imóvel? Pois então. Eu acho que a pergunta, Fábio, no caso, a pergunta ali também, de repente, foi em relação à formatação do site para mobile. Não sei se foi nessa pergunta que o André Cardoso colocou. Pois é, cara. Então, eu acho que o layout é meio complexo ali, aquele layout ali. Para formatar ele para mobile é meio complicadinho. Eu acho que a melhor solução vai ser criar uma app para leitura de artigos e dicas de fóruns. Para leitura do conteúdo do site. Isso aí provavelmente vai sair ano que vem. Por quê? Estou estudando. Vamos ver quanto tempo eu levo para aprender essa bagaça. Vamos lá. O Emanuel melhorou o microfone. Fala lá, Emanuel. A voz é tua. Vai lá. Ô, Fábio, se quiser uma mão aí, estamos no circuito aí para te ajudar, hein? Você está desenvolvendo para o Android? Eu desenvolvo com o Android, mas eu acho que um caminho bacana seria criar um web service em C, Fábio. Pelo menos o C, assim, porque é mais fácil para mim. Eu poderia criar um web service em C que faz as consultas SQL no seu banco e devolve via SOAP um XML com artigo. Para o cara visualizar, entendeu? Isso eu faria rápido para você. É um content provider, na verdade, né? É. Na verdade, eu usaria o KSOP2 para pegar as informações e exibir na tela. Entendeu? É. Tem que desenvolver também a interface, né? Tem que desenvolver a interface para celular, fazer os testes. Eu estou estudando em Java, cara. Não, 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 não. O web service em C estaria no seu servidor. Duas coisas diferentes, né? É. Mas se eu fosse para a Mobile, já existe uma convenção de boas práticas. Tanto para o Android, para qualquer outra plataforma, tem que seguir ela. Acabou, não tem muito que inventar a roda, não. O que você quiser é tamanho no circuito, tá? Não, vou fazer o seguinte. Cabelo, nós vamos sentar para conversar. Eu, você e o Fábio, eu tenho um projeto legal também. O Fábio já está por dentro e você é uma das pessoas que a gente comentou também. Se prepara para começar a desenvolver pesado, meu irmão. Então, vamos, não cortei o resto da turma, não, tá? Mas aqui é uma ideia que depois a gente pode amadurecer mais entre o resto das pessoas. O Nathanael foi botar até microfone agora. Ele está pronto para começar o assunto dele. Vamos deixar o Nathanael falar, pessoal. Vai lá, Nathanael. E aí, pessoal, o microfone está bom agora? Agora sim. Ficou parecendo o Galvão Bueno. Vai lá. Pronto, beleza. É uma pergunta que o pessoal se faz muito, né? Quem trabalha com software livre e tal, como é que ganha dinheiro? O caso do Fábio, do Vivo Linux, ele, eu acho que ele tem um sério problema com isso, né? Porque eu acho que a única fonte de renda dele é com as propagandas, né? E eu estive pensando e também vi já há algum tempo um cartão de crédito que nos Estados Unidos está disponível, mas só para os americanos, que a Linux Foundation fez uma parceria com o Banco MB e toda compra que o pessoal faz com esse cartão de crédito, ele reverte uma parte e esse fundo vai para a Linux Foundation, né? Então, assim, era uma ideia que se a gente não conseguir trazer esse cartão para o Brasil, por exemplo, o Fábio, a gente poder criar uma comunidade, alguma coisa que aproveitasse esses recursos. E o mais legal é que, por exemplo, qualquer nerd, tem muita gente que gostaria de ter um cartão de crédito com o simbolozinho do pinguim, né? Então, é uma ideia aí que eu lanço, é uma coisa para ser estudado e tal, vocês têm bem mais experiência que eu, então, assim, é um tema que eu lancei para ser debatido, vamos ver aí o que vai dar, qual a opinião de vocês. Posso entrar já no assunto aí, me permitem? Então, o meu microfone está bom, está baixo, como está aí? Está bom. É que o pessoal está reclamando que está alto, mas então vamos lá. Sobre o cartão de crédito livre, todo mundo sabe que eu tenho uma ONG chamada Sou Livre, certo? Eu tenho a ONG, mas não é uma ONG que é do Silvio, mas é uma ideia minha e foi surgindo. A ONG, ano que vem, está virando Fundação Sou Livre, tá? E eu já fiz o primeiro contato com a Mastercard e a Visa já para poder criar o cartão de crédito dele, tá bom? Só para vocês estarem cientes, já. Beleza. E a ideia é que os cartões da Fundação vão sair personalizados com a disco da pessoa que vai escolher, tá bom? Ah, gostei. Opa, guarda, dá um para mim então. E, consequentemente, a disco, se as pessoas escolherem, eu vou estar repassando uma porcentagem dos que você tem, a Fundação vai ganhar, para manter a própria Fundação e ajudar em eventos. A ideia da Fundação é essa. E a da Distro, eu vou também ajudar as discos no Brasil. Eu não vou mandar dinheiro para fora, não, tá? Eu vou ajudar, por exemplo, a comunidade Ubuntu, quem pediu cartão Ubuntu, a comunidade Ubuntu no Brasil, eu vou tentar fazer isso. Eu não vou mandar dinheiro para fora do Brasil, não. Ah, beleza. A ideia é, por exemplo, o pessoal da Ubuntu precisa de um evento e não sei o quê, e tem uma verba em caixa que veio dos cartões do Ubuntu, faz isso aí para eles, assim. É essa a ideia, a gente vai pensar isso melhor. Só disso, Silvio, tipo, eu fiquei pensando, ah, um cartão com PHP, com Python, também com outros projetos, né? Não, isso pode até sair, cara, só que você tem que entender o seguinte, eu primeiro tenho que provar a rentabilidade disso para a Visa, para a Mastercard. Ok. Então, a primeira, a primeira, eu vou soltar ele com o logo da Fundação e o Tux, você entendeu? Tipo assim, sou livre e o Tux do lado. Eu tenho que provar para eles que eu consigo isso, então, se eu começar a colocar muita bandeira, eu vou estar enfeitando o pavão demais. Eu vou ser obrigado, eu, ter a máquina de fabricar o cartão daqui a pouco, você entendeu? Perfeito. Ou eu posso mandar fazer as capinhas também, não sei se vocês viram, tem umas capinhas que você coloca no teu próprio cartão de crédito, não sei se eles chegaram a ver isso. Não, nunca vi. Não. Tá, você tem o cartão de crédito, você esconde ele com uma capa, aparece teu nome e coisa e tal. Eu posso bolar isso aí também, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, então, como a ideia aí já é um projeto, né, que o Silvio tem, o Fábio, não sei se ele já teve essa ideia ou já pensou a respeito, seria uma divulgação a mais para o Vivo Linux, né, que para ele fazer, por exemplo, o e-mail do Vivo Linux, aí eu teria lá natan.vivolinux.br, isso aí já seria uma divulgação, né. Eu dei minha única palestra sobre Linux um dia desse, e no final, disse para o pessoal onde encontrar ajuda e tal, citei o Vol, né, mas aí, por exemplo, seria mais uma divulgação, quando você passar um e-mail, se for para o pessoal de software livre, então você já divulga o site também, é mais uma fonte de renda para ele, né. É, não, esse lance aí de e-mail, esse lance de e-mail já é uma ideia bem antiga, mas é, assim, é um pouco que inviável para a infraestrutura que eu tenho disponível, porque um servidor de e-mail gasta muito mais do que um web server, porque você tem muito I.O. em servidor, aí você tem e-mail com arquivo de megas, assim, arquivos anexados e tal, aí tem muita autenticação pop, que a galera deixa pop para verificar de um em um minuto, né, ou pop com SSL e etc e tal. Para a estrutura que eu tenho hoje, eu não tenho condição de hospedar um servidor de e-mail com o domínio público do VOL, entendeu, que sejam mil contas, essas mil contas vão fazer um barulho danado e aí você pode causar lentidão no site, aí vai, a menos que exista algum servidor tipo o Gmail que preste esse serviço de você oferecer e-mail com o teu domínio, mas ainda não conheço, desconheço. Se alguém tiver, pode dar sugestão aí. Bom, outra sugestão também, que tu falou das melhorias do VOL, que eu peguei imagino um dia desse, é que algumas pessoas que eu conheci, usuários iniciantes, e assim, eu não sou nenhum experto, mas para eles, né, eu já sou um cara bem avançado, assim, e muitos deles me pediram ajuda, mas eu me recuso a ajudar eles, assim, individualmente, eu sempre digo, não, façam pergunta lá no Vivolinux e tal, então com isso aí me veio uma ideia que é mais ou menos a das redes sociais, seria para mim seguir o usuário, já existe a gente seguir a comunidade, né, se alguém cria um tópico lá, você é avisado por e-mail, mas no caso seria seguir um usuário em particular, e o cara se cadastra lá, eu vejo o login dele e sigo ele, qualquer postagem que ele fizer, eu vou ser informado e posso responder o cara. É, não tem esse recurso não, até uma boa ideia, o que tem, o que existe é, você pode entrar no perfil do cara e tem acesso a todas as postagens dele, né, artigo, dica, comentário, post, dá para você fazer um tracking dele, mas aí é manual, né, você faz um tracking manualmente. Exatamente. E aí quando aumentar, né, quando eu for mais conhecido, por exemplo, nessa área aí que eu tiver lá 100 pessoas no Vivolinux cadastradas, vai ficar praticamente inviável eu fazer esse serviço para cada um, entendeu? E já sei que o usuário seria uma boa ideia. Pessoal, eu não sei se a intenção de algumas perguntas que aparecem lá para nós é para tentar gerar frame, alguma coisa, eu tenho uma pergunta, o cara me faz a pergunta sobre o robô que a NASA soltou esses dias, que ele está com o sistema operacional VxWorks, né, que é o VxWorks, que vem do sistema operacional, e por que não usaram o Linux? Cara, quem vai poder te falar por que que não usaram, não usaram, é o cara que empregou o software no equipamento, ele que vai poder falar, não, eu não usei por isso ou por em diante, mas pesquisando sobre o software, ele tem, é um sistema, eu acho que pode ser isso, é a pergunta que o Tony está fazendo para nós lá, mas é aquela história, quem vai poder responder por que que eles não usaram o Linux, cara, não vai ser a gente, é eu, os caras lá que mesmo que usam o robô, né. Aí, então, só uma curiosidade sobre, acho que ele citou a Curiosity, que é essa nave que está em Marte aí, o projeto dela, cara, de 2005, é claro que em 2005 tinha Linux, o Linux está muito bom, muito bem, obrigado, mas, se você tem uma ideia, eles lançaram, esse robô está lá com a máquina de, a câmera fotográfica deles de 2 megapixels, hoje, no teu celular, no meu celular, tem uma câmera de 8 megapixels, que é 4 vezes mais poderosa que a deles. Aí, o cientista até falou, pô, não, a gente já tinha feito o projeto, o projeto foi de 2005, para a gente lançar agora, assim, qualquer mudança, mesmo que fosse aumentar a capacidade da câmera fotográfica, a gente correria sério risco de ter que recalcular a bagaça toda e atrasar mais o negócio. É interessante isso, para você ter uma ideia. E mesmo com a máquina de 2 megapixels, eles tiram foto em Full HD, porque ele faz... Por que até que... É, não, eles têm um sistema lá que eles vão concatenando as fotos, né, até formar uma imagem em Full HD. É panorama? É, não sei, eu não entendo de fotografia, mas é uma coisa parecida com isso aí. É, Fábio, tem um outro, o nosso amigo Danilo também falou lá que você, no Hotmail e no Gmail, permite que você faça a estrutura do teu servidor... O Hotmail é sacanagem, né? Tá, Hotmail, eu só não vou te mandar para aquele lugar, tá, porque... Perdoar, perdoar é divino, mas mandar por perno é sensacional. Ah, vou te falar isso, tá bom? Ah, o cara tá de caôca, o cara vem numa sala que a gente tá falando de liberdade, o cara fica a putaria da manhã, vai se fuder, vai chutar o caralho, de rola, pai. É, ok. Mas o Google, ele tem... a versão free dele tem limitação, né, acho que é até 40 contas. Não, não. Tem uns caminhos lá legais. Eu tenho mil contas, tá, da SolLivre, para você ter uma ideia. Ah, então depois você me mostra, que eu tenho interesse nisso daí. Tá, não, mas é que é o seguinte, o Fábio, o VivoLinux, é muito rentável para para Google, ela liberar contas para o Fábio distribuir gratuitamente, tá, pode ficar tranquilo, que isso daí a gente negocia, viu, Fábio. Você sabe que eu sou bom para negociar, né, Fábio? Opa, então tá na tua mão, hein. Você sabe que eu sou bom para negociar. Vou pesquisar sobre isso, né. Vender camiseta do VivoLinux é comigo mesmo, né. Vender um monte de Silvio. Ô, rapaz, né, vende mesmo, né, não é, é, assim, a gente só não vende a mãe porque você não tem que ir para cozinhar depois. Tá, é, gente, vamos, vamos, vamos partir para um assunto diferente, cabelo, vamos ver quem que não sugeriu um assunto aí. Francisco, sugira um assunto. Por enquanto eu passo. Sim. Passo para o próximo aí. Tá. Fábio. O Francisco não quer falar ultimamente, moderar, ele não quer também mais ultimamente, tá um problema sério, rapaz. Querer, querer, eu quero sim. O Francisco é o cara moderado. A turma, a moçada nova aí não deixa nada para ninguém, rapaz. Pessoal, eu vou ter que sair agora, tá passando já bastante do meu horário, eu podia ficar só até as 10, hoje eu vou ficar preso de novo aqui na Ubra. Então, boa sorte, mas de repente se eu chegar em casa, se a Giovana já estiver dormindo, de repente até eu me conecto de novo e continuo o debate daqui a meia hora. Tá ok? Por enquanto um abraço para todo mundo aí. Oi? A Giovana é sua filha ou sua mulher? É minha filha. Ah, bom. Tá bom. Então tá, um abraço. De um ano e dez. É a que tá na minha fotinha ali do lado ali do Google ali, só que ali era bem menor. Um fato curioso até, aproveitando já que entrou no assunto, né, eu fui fotografado pelo Google Street View com a Giovana na minha rua. Não sei se o Fábio chegou a ver isso. Eu vi. Eu vi. E o mais curioso, para finalizar minha participação por enquanto, é que eu estava descendo a rampinha da garagem com um carrinho da Giovana e eu vi o carro do Google e eu, ah, o Google, vou pegá-la no colo. Eu peguei-a no colo, fiz foto para o Google Street View e o carrinho começou a descer. Quase que o Google atropelou o carrinho da Giovana. Aparece na sequência das fotos, eu pegando a Giovana no colo, eu segurando o carrinho, eu desesperado e o carrinho quase na frente do carro do Google. foi hilário. E é verdade, eu só não vou colocar o link aqui porque é meu endereço, mas eu até eu tenho no meu Facebook a foto de eu segurando o carrinho para não ser atropelado pelo carro da Google. Impressionante. Olha, é estar na hora certa. A gente sabe onde você compra pão, pode ficar tranquilo. Até mais. Até mais, Elgin. Falou. Oi, Teatro. Me chamaram, não. Eu disse oi. Ah, opa. Na monda na TV agora? É aqui. É, agora vai virar o que é. É, namoro e o youtuber. Ai, eu ouvi o que é, ó. Eu pensei que você sugeriu um assunto, Tiago. Pensei que vocês queriam um fundo musical agora. Vai lá Cabelo Um assunto bacana aí Que acho que vale a pena a gente colocar Em pauta É o que vem Que surgirão nos próximos meses Ou talvez nos próximos anos Que é a plataforma ADK do Google Que é utilizar o Arduino Em integração Com a plataforma Android Então tem, por exemplo, alguns produtos Que eu chamo o Android at Home Que é o Android na sua casa Que é uma interface onde você vai poder controlar Eu acho que ele travou, hein? Já é desligado com o Arduino Cabelo Opa Refala a última parte tua aí Porque congelou, velho Tá Um grande boom Que surgirá aí É a união do Android com o Arduino Então tem o ADK Que é os acessórios É o kit Acessório de kit de desenvolvimento Da plataforma Android Que nada mais é Que encapsular o Arduino De uma maneira bonitinha Então imagina o seguinte Uma caixa onde você vai poder Com muita facilidade Integrar os componentes da sua casa Fazer uma automação residencial Com o celular Acho que isso é muito bacana É tudo padrão aberto Usando o hardware Arduino Alguém já viu alguma coisa sobre isso? Se você entrar lá no SDK Na página do SDK do Google Vocês vão ver o ADK lá Tem todas as informações necessárias Tanto que esse robôzinho aqui Com o motor Com o motor de Com o Com o Com o Com o Com o Com o motor É desenvolvido Usando essas APIs Alguém tem alguma coisa a falar Nesse 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 aspecto Boa não Esse é um assunto bom Cara Tinha que convidar o pessoal do Arduino Eu conheço o pessoal do Arduino Rio Que é Desirê Santos Tem o Turicas Entendimento Então fica aí Fica aí Fábio O próximo artigo Que eu vou elaborar Para o Arduino Que é a introdução O ADK Ou seja A integração De uma plataforma nova Eu acho interessante Sim O que o Cabelo está falando Eu já vi algumas soluções É Eu vou pegar A solução Do 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 colombiano É um rapaz lá de Salvador Que tem o nome colombiano Eu conheci ele E ele apresentou um projeto Uma vez para a Forlino Que eu fui um do jurado Até Voltei no projeto dele Eles estavam monitorando O cabelo A parte de rios Lá em Salvador De enchentes Essas coisas E eles estavam usando Um Arduino Com comunicação de celular Para transmitir a informação Se o rio como estava Se tinha que evacuar a área O próprio celular Disparava sirene Avisos alertas Tudo Eu achei isso bem interessante Na época Isso tem dois anos Então eu acho que isso também É já um pouco de encontro Com o que você está falando Se eu não tiver Se eu tiver falando O meio errado Mas É só É o que eu penso É um futuro inevitável Você ter todos os controles Da sua casa No seu celular Ou assim por diante E nada melhor Que Android e Arduino Para fazer isso Pelo menos É a minha opinião O legal é que essa plataforma ADK aí Virar Toda pronta A Google Disponibilizará Um SDK De um alto nível Onde via Bluetooth Você comunica Com esse rádio Que possui o Arduino E acabou Cara Você faz Uma automação Residencial Muito fácil Muito rápido Entendeu? É Desculpa O Amarildo Está falando aqui Hoje Sem contas Free Amanhã serão Mil contas Fria Amanhã serão Mil contas Pagas É Amarildo Desculpa Mas Só para você ter Uma ideia É Eu tenho Mil contas De e-mail Lá Faz algum tempinho Já Faz bastante Tempo Que eu já tenho Essas mil contas Gratuitas Lá Eu vim De uma geração Do Service Do Google Bem antiga Só para saber Tá Amarildo Mas se você quiser Saber mais Informações Você pode Entrar em contato Direto comigo Silvia Sou livre E eu posso Explicar melhor Sobre isso Olha Então Vou pegar um gancho Nesse assunto Esses provedores Esses grandes provedores De serviço Não compensam Para eles cobrarem Por conta Por exemplo Se eu for usar O domínio Vivo Linux Para Fornecer Contas Que o pessoal Vai usar O Gmail Para isso Não sei se você já Percebeu Na interface Do Gmail Quando você está Lendo E-mail Quando você está lendo E-mail Aparecem anunciantes Para você E geralmente São anunciantes Que estão relacionados Ao assunto Sobre o e-mail Que você está lendo Então Em boa parte dos casos São anúncios Que são do seu interesse E é A taxa de interesse E o seu rate click Que seria o seu click No anúncio É grande E eles ganham dinheiro Já em cima disso Então na verdade Você não precisa pagar O Google Para ter uma conta Ou seja Você mesmo Tendo uma conta De graça Você está sendo Trazendo rentabilidade Para ele Eu também Acho que ficou Mais ou menos Claro A mecânica Da coisa Com certeza Entenda Ninguém dá Nada de graça Para ninguém Alguém tem que ter Alguma solução Algum recurso disso Só uma coisa Falaram do Windows Phone Lá para mim Falaram Comentaram Voltando aquela história Do fone Falaram do Windows Phone Cara Os caras não fizeram Nem funcionar Do desktop direito Imagina um celular Não está certo Que eu acho Que talvez Talvez no Brasil O Windows Phone Vire Porque as companhias De telefone Vão colocar Daí poder botar a culpa Não na bosta Do serviço Que eles prestam No Brasil Mas daí No sistema operacional Daí todo mundo Vai concordar Ah não Está funcionando Porque o celular É o Windows É por isso Então pronto Aí o cara Já se livrou Pegou o vídeo Pegou o vídeo Outra pergunta Que fizeram no Youtube Lá Se a gente acha Que a 4G Vai funcionar Tá meu querido Se você mora Numa cidade Aonde Vai ser Sede da Copa Vai ser 4G Onde não vai ser Sede da Copa Não vai ter 4G Então não sonhe Estar com 4G Para um futuro Muito perto Sonhe em ter 3G No país inteiro Em todos os lugares Eu até posso dizer Mas não sonho em 4G Eu até posso dizer Que eu moro aqui Em São Mente do Sul Santa Catarina Aqui a TIM Não tem 3G Aqui é só a Vivo Acho que tem 3G Aqui e acabou Cara a melhor empresa De transmissão de dados Era a Vivo Na tecnologia Que eles usavam antes Não lembro Deixa eu lembrar Qual era a tecnologia CDMA Isso Era a melhor tecnologia Que tinha Mas por modismo Eles vieram para o GSM Porque o Brasil Queria o modismo No GSM No Japão Também mudaram Já estão voltando Para CDMA O pacote de dados Do CDMA É superior Ao GSM Monstruosamente grande Tá O cabelo Está me editando Não Estou tentando Montar aqui Um demo Do ATK Com visão computacional Android Mas acho que não vai ser Dessa vez Não Não Se quiser fazer A gente dá um tempo Para você fazer Enquanto a gente vai Falando as negras Aqui cabelo Só se a gente Falar uma merda Você interfere Aí só Não Deixa a chamada Para o próximo Hangout Não Sim Mas deixa o cabelo Cara o cabelo Quer fazer Quando ele quer fazer Deixa ele fazer Ele vai só botar Melzinho na boca Do povo O povo assistir No próximo Hangout A história Hoje Agora com 37 Espectadores Tá Pelo primeiro Nosso A gente está Muito bem Cotado O O Cadê aqui O nosso amigo O Amarildo Cetori Falou Vou entrar em contato É Que eu passei Meu contato É um risco Né Que ele falou Dos e-mails É Vamos ver Aqui quem mais Quem mais Mas o Windows Fora e está bacana É Mais rápido E prático Que o Android Mas eu prefiro Ficar com o meu Robozinho mesmo O André Cardoso Teve a sua opinião André Eu vou te falar O seguinte Pelo menos A opinião de Silvio Dessa tua Coisa aí Ah o Windows Está legal É mais rápido E mais bacana Que o Android Cara Eu não posso falar Que ele está mais rápido Mais bacana Porque eu não uso drogas Né Minha mãe pediu Para mim Nunca usar drogas Então Eu não posso Eu estou brincando Mas é assim Cara Eu não peguei para testar Então eu não posso Nem concordar E nem discordar De você Nesse ponto A vantagem do robozinho É que a gente sabe Que está acontecendo No robozinho Eu rotei Meu celularzinho Hoje Eu tenho o domínio dele Eu estou fazendo Propaganda do celular Pra caramba Fábio é muito bom O celular Só para você saber Caralho Eu vou fazer Tu botar isso No correio Para mim Claro Posso colocar Mas Não Você comprou S3 Não Eu estou com o S3 Aqui Eu encomendei O Note 2 Ao Silvio Aí o S3 Vai ficar de Natal Presente de Natal Para minha esposa Entendi O Note 2 Vem com 2 GB De RAM E dá para rodar Uma interface gráfica De Linux Na boa E A tela é melhor Para ler Também Que eu tenho Que software Amazon Kindle E eu tenho Alguns livros Alguns ebooks Que eu comprei Por lá Que eu quero ler Mas Na tela De 4.7 polegadas Fica meio Coragem De assistir Tem que ser corajoso Força um bocadinho É vídeo Olha a caixinha Da criança Viu Fábio As caixinhas Dos dois Estão aqui Olha o tamanho Meu pai Cara A única coisa Que eu não gostei O carregador dele Vem branco Não gostei Deixa no sol Que ele pega um bronze De repente fica pecido Não eu já Eu vou Eu vou Pichar Ele não quer Branco Branco Lembra aí Pelo amor de Deus Qual que é o Qual que é o Deixa eu perguntar Qual que é o device Que você estava mostrando ali Qual que é o O aparelho Note 2 Aqui Olha lá Ah beleza Não chegou no Brasil Não chegou no Brasil ainda Oh que inveja Chegou Chegou no Brasil Da minha casa Eu vi que foi homologado hoje o Nexus 4 A Anatel homologou Sim eu brinquei com ele já É eu estou esperando aí Para poder brincar com um também Tá eu brinquei com ele Eu não sei Eu não sei se a gente respondeu A pergunta lá do nosso Espectador Que perguntou sobre o 4G Mas 4G só onde a Copa vai estar Cadê Cadê Vou pedir para ele criar um tópico Lá na Lista de Sugestões de Melhorias Para o Para o VOL Lá no No fórum Que a gente discute por lá Porque eu não entendi muito bem a pergunta Até melhor discutir isso aí por lá Que é recurso novo e tal E aí Thiago Fala um pouco do Fala um pouco do Papo de Boteco Como é que Começou Qual foi a ideia Faz um jabazinho aí do evento Então Papo de Boteco Toda sexta-feira 22 horas É o Hangout ao vivo Aí também No mesmo estilo desse Do Vivo Linux aí Começou com a ideia De um dos nossos redatores lá Ele ia fazer um Hangout Para falar sobre games E aí a gente começou A participar junto E quando foi ver A ideia começou a dar certo A gente começou a chamar gente Assim Para bater um papo Toda sexta-feira Estamos lá tomando uma cervejinha Falando sobre software livre Sobre Ubuntu A ideia do Papo de Boteco O Boteco Esse nome surgiu Com a For Linux Né Thiago Olha Na verdade Esse nome Foi o Cedric Que foi o nosso redator Que deu Eu não sei Aonde ele se inspirou Para dar esse nome Mas pode ser O Papo de Boteco É uma conversa Que a For Linux Mantém faz tempo Tá Em eventos Eles fazem o Papo de Boteco Eles tem desde 2008 Se não me engano Isso Só para vocês estarem cientes Só para vocês ficarem informados Também Para depois de amanhã Ou depois ninguém Tocar pedra em vocês Tá Beleza Tinha um 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto